Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh, não! Minhas amigas! Sunset Shimmer! Pinkie Pie! Cuidado! Eu vi! Eu vi o monstro de novo! Eu sei! Eu também vi! Vi eu te disse! É real! Não é só real! Está bem aqui! Acho que peguei o nosso monstro. A minha boia! Fim do mistério! Eu sabia que você ia voltar pra mim! E.H.X. E.H.X. E.H.X.